Alvo mais que a neve Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós aleleverteu Eis nesse sangue lavado Com roupa que tão alva são os pecadores Remido que perante seu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim nesse sangue lavado Alvo que a neve serei Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Oh quão profunda a chaga Que nos prova quanto ele amou Eis nessa chaga a pureza Para o maior pecador Pois mais Alvo que a neve Teu sangue não torna, ó Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nós a te confessamos Seguimos na tua luz Tu não somente perdoa Purifica também, ó Jesus Sim de todo pecado Que maravilha de amor Pois que mais Alvo que a neve O teu sangue não torna, ó Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado Alvo mais que a neve Amém, Jesus